Como deves imaginar, torna-se bastante simples agora criarmos aqui algo um bocadinho mais complexo. Por exemplo, eu vou adicionar aqui mais uma rota, vamos chamar-lhe aqui services, vamos colocar aqui services, aqui vamos adicionar aqui no home, vamos copiar e vamos colocar aqui um services, ok? E aqui vamos colocar também services. Como podes imaginar, aqui nós estamos a falar de 3 pastas diferentes, ok? Então basicamente o que eu quero agora fazer aqui é uma coisa muito simples, eu vou colocar aqui um menu de navegação, então vou colocar aqui um div, ou melhor, não é um div, é um div, e dentro deste div eu vou colocar aqui hiperligações, um a-link, e aqui o que eu tenho que fazer é simplesmente isto, se eu quiser ir para o home eu vou colocar a barra, então vou colocar aqui home, certo? Agora eu vou colocar aqui um espaço, vou colocar aqui uma html entity, neste caso vamos colocar aqui o non-breaking space, e vamos colocar aqui mais um à frente. Agora vou triplicar isto, posso remover esta que aqui está, vamos colocar aqui o about, e agora vamos colocar aqui o services. Ok? Ora, aqui nós estamos a definir basicamente o quê? Estamos a definir o nosso modelo de navegação, vamos colocar aqui o about, e estamos a definir aqui as rotas, as rotas que depois vão ser obviamente interpretadas aqui pelo nosso app.js, desta forma, certo? Então nada de extraordinário aqui, o que vai acontecer agora é que eu tenho aqui este meu menu de navegação já feito, vamos verificar qual é o aspecto que ele tem, e neste caso para verificar teremos que ir para o home. Então vamos aqui regressar ao home, vamos aqui refrescar, cá está então o nosso menu de navegação. Quando eu clico aqui no entanto no about eu já tenho, no home eu já estou lá, mas quando clico no services ele vai me dizer aqui, claro, cá está então o services. Portanto tudo a funcionar. Se eu agora quiser replicar tudo isto, já percebeste o que é que vai ser necessário. Eu vou entretanto fechar aqui este projeto que já não é necessário, vamos fazer aqui um close window, e aqui vamos manter então a nossa atenção no nosso projeto. Eu vou simplesmente copiar isto que aqui está, vou replicar pelas outras views, ok? Vou deixar ficar assim, vamos aqui até observar os espaços, e agora vamos colocar aqui na parte dos services também. Ok? Então temos aqui já os menus de navegação em todas as áreas, se eu agora refrescar, repara, temos aqui o home, o services, o about, tudo a funcionar em pleno. Ficamos então aqui com o nosso sistema de navegação a funcionar, ok? O que nós queremos agora é ver aqui como é que nós podemos também implementar aqueles mecanismos de redirecionamento e o mecanismo do file not found, neste caso, ou o erro 404. Bom, então vamos regressar aqui ao nosso código e vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui todos estes fecheios, não interessam. Aqui nós já vimos como é fácil irmos buscar cada uma das rotas, mas vamos fazer aqui um redirecionamento, vamos fazer à semelhança daquilo que aconteceu com os vídeos anteriores ao Express. Se eu fizer a tentativa de ir buscar aqui um get para uma rota que é o acerca, underscore de, ou vamos colocar aqui com o if, acerca de, eu não vou querer definir aqui uma página especial para este endereço. Eu poderia, quando muito, colocar aqui um rec e um res e depois usar exatamente aqui a mesma implementação que aqui tenho. No entanto, se eu tiver uma implementação bastante mais extensa aqui, seria a duplicação de código que não faz qualquer sentido. Então vamos fazer aqui um redirecionamento e é muito fácil fazer um redirecionamento. Faz aqui um res, pronto, redirect e vais direcionar para o about, ok? Simplesmente assim, não necessitas de colocar mais código nenhum. Então, desta forma, se ao analisar aqui as nossas rotas, o Express detectar que nós escrevemos uma rota do tipo acerca de, ele vai redirecionar para a rota about e vai voltar para ali, volta a fazer um request e vai para aquele local. Vamos verificar se é isso que acontece, temos aqui o home, o services, o about, vamos aqui para o services e vamos trocar isto para acerca de. Vamos colocar aqui assim. Se eu colocar aqui, repara como ele automaticamente redirecionou ou acerca de desapareceu ali da minha query string e apareceu ali o about. Há um outro aspecto também que é importante e que nós já tínhamos implementado nos vídeos anteriores e que é o erro 404. Isto é, quando nenhuma destas rotas foi detectada, o que é que nós vamos responder? Então vamos criar aqui o nosso erro 404. Eu vou duplicar aqui, vou colocar aqui um 404 e aqui no 404 vamos colocar aqui simplesmente um erro 404, página não encontrada. Vamos retirar-lhe aqui para um H3 ou retirar o H1 e vamos remover esta parte que aqui está. Ora, para eu apresentar isto, o que é que vai acontecer? Bom, eu vou chegar aqui então à minha app e vou utilizar um outro método chamado app.use. O método use, que nós iremos ter a oportunidade de ver certamente muito mais à frente, é um método que é utilizado para injetar middleware. Middleware é software ou neste caso regras de negócio que são injetadas entre o request e a response, basicamente. Antes de começarmos a construir a resposta, o que é que nós podemos ali injetar pelo meio? Bom, mas a seu tempo lá iremos. Aqui no use, o que é que eu vou ter acesso? Neste caso eu não vou definir aqui nenhuma rota, como acontece com o caso do get. O use recebe à mesma a possibilidade de eu executar aqui uma arrow function. E aqui dentro ele vai ter a mesma assinatura, o rec e o res. Agora eu posso responder o que eu quiser aqui dentro. Bom, tu vais me dizer, bom, agora então é fácil. Eu vou aqui buscar toda esta informação, eu vou colocar aqui e aqui transformo só em 404. E teríamos o problema resolvido. Ora, o que acontece é que nós temos que ter em atenção os seguintes aspectos. O use deve estar sempre em último lugar, porque se eu colocar o use no início, ele vai automaticamente pesquisar qualquer rota, porque ele aqui não especifica qual é a rota que eu estou a usar, e vai apresentar logo a primeira rota que ele encontrar. Então repara, eu vou colocar aqui em cima e vamos verificar o que é que vai acontecer aqui. E se eu clicar aqui no home, ele diz-me que a página não foi encontrada. Porquê? Ao analisar aqui a sequência das rotas, ele verificou, olha, para qualquer rota usa esta implementação que aqui está. E neste caso é devolver a página 404. Ora, eu não quero isto, então nós vamos colocar sempre no fim do nosso conjunto de rotas. Mas há aqui um outro detalhe que é muito importante. Eu estou a enviar o fecheiro 404, mas na prática isto é um erro. É um erro do status code que deveria ser um 404 e não um 200. Ora, se eu chegar agora aqui e refuscar aqui a minha página, etc, tudo muito certo, eu vou colocar aqui o about, repara que aqui aparece um 304, eu vou fazer aqui um hardware load. Ok, temos agora o services, temos ali os 200 a aparecer, alguns 304 porque ainda estão na cache, mas vamos aqui colocar o seguinte. Há cerca de, ou about de, qualquer coisa que não existe. Neste caso, quando eu executo, repara, ele aparece 404, página não encontrada, mas aqui está-me a dar o erro com o status. Ou melhor, não está-me a dar erro nenhum, está-me a dizer basicamente que o status foi 200. Isto é, aconteceu tudo com sucesso. Ora, de facto não aconteceu. Como é que nós podemos resolver esta situação aqui? Bom, neste caso, no res, nós podemos definir o status da seguinte forma. Eu vou aqui duplicar isto só para ver a diferença entre as duas implementações. Aqui, no res, eu posso definir res, vamos fazer assim, res.status, indicar aqui qual é o código, neste caso vai ser o 404, e depois posso fazer um pipe, isto é, colocar aqui um ponto, send file, e agora colocar toda aquela implementação que eu tenho aqui. Neste caso seria aqui o 404, vamos aqui copiar tudo isto. Vamos colar aqui. Isto é, eu posso primeiro definir qual é o status e depois enviar qual é o conteúdo, de forma absolutamente tranquila. Então agora, se eu chegar aqui, vamos voltar aqui atrás, vamos aqui ao home, ao services, etc, tudo muito certo. Vou aqui, inclusive, fechar e vamos tentar abrir novamente, porque ali os 304 eu penso que estão relacionados com a cache, localhost, vamos aqui pressionar o F12, vamos aqui fazer o home, aqui continua a aparecer o 304, ctrl-shift-R para fazer um reload, hard reload, temos aqui o 200, temos aqui o services, ctrl-shift-R vai para o 200, e portanto começamos a ter aqui, às vezes, alguns problemas relacionados com estes códigos, mas que nós já vimos ali que podemos forçar para indicar qual é o status code, mas agora, se eu colocar aqui o about the, repara o que é que acontece, ele já me vai aparecer o página não encontrada e aparece-me aqui o status 404. Vamos aqui apenas testar, forçar o envio do status também. Neste caso, eu vou aqui copiar esta parte toda, e vamos colocar aqui o status 200, aqui vamos colocar também o status 200, e aqui vamos colocar também o status 200. No caso do redirect, nós vamos colocar aqui um 302, ou um 301, por exemplo, vamos colocar aqui um 302. Ok? Vamos verificar então aqui o nosso sistema, deixar que ele faça um restart, vamos aqui voltar atrás, refrescar tudo isto, aqui continuamos a ter o 304, ok, pacífico, não é um grande problema. Se eu agora for aqui ao acerca de, vamos verificar que ele nos dá então o erro, página não encontrada, neste caso eu coloquei o about the, mas se eu colocar o acerca de, ele vai fazer o redirecionamento e vai para o 302. Como podes verificar aqui, há ainda aqui um conjunto de status que vão aparecendo de forma inusitada, com 304, not modified, etc. Eventualmente nós teríamos que parar aqui o nosso serviço e voltar a arrancá-lo, para ele não estar a fazer um restart com o watch. Mais uma vez, volto a relembrar que o watch é um sistema experimental. De qualquer das formas, no decorrer desta playlist, se nós encontrarmos a solução para resolver este pequeno detalhe, que é apenas um pequeno detalhe, nós iremos assim fazê-lo. Obrigado. Obrigado.